Olá, vou mostrar pra vocês esse brinquedinho aqui, é a M84, ela é uma pistola de gás, vocês podem ver aqui, tem o gás aqui, e aqui embaixo, tem a parte onde coloca a munição. Eu vou mostrar qual o estrago que ela faz ali naquela garrafa de água. Bom, a munição que eu vou usar é essa daqui, ela é umas esferas de ferro de 4.5 milímetros. Eu vou tentar acertar naquela garrafa ali, vamos ver que estrago que vai fazer na garrafa ali, mas primeiro eu tenho que vir aqui, vamos ver se dá pra ver aqui de perto. Tem uma trava aqui, agora ela destrava, esse aqui é o modelo da pistola. Agora vamos ver se ela... Vamos lá. Furou. Mas não vazou não, vou tentar acertar na parte de cima, vamos ver o que que acontece. Ah, viu? Fiz um buraco ali, ele saiu pra onde tá saindo o ar. Vamos dar um buraco ali. Legal, né? Vamos ver outro material agora. Bom, isso aqui agora era um banheiro de gato. Eu vou tentar atravessar esse material, vamos ver se ele atravessa. Vamos ver. Vamos dar outro. Vamos ver aqui o que que virou. Vamos ver aqui, dois furos aqui. Vamos ver do outro lado. Do outro lado. Dois furos. Aliás, tinha esses dois aqui, que eu tinha dado antes, mas... Então, um foi esse aqui agora, e o outro esse. E um que eu dei aquela hora da garrafa. Vamos ver se dá pra ver aqui. Ficou encravado ali. Essa é forte. Agora eu tenho uma... Uma gaveta... Velha, de um guarda-roupa velho. Vou tentar atravessar... Essa madeira. O fundo dessa... Vai fazer... Qual o estrago? Vamos ver. Olha o furo. Vamos trazer mais perto. A gente vai ver. Olha o estrago. Olha o estrago. Olha o estrago. Olha o estrago. Poderosa é ela. Então, é isso aí.